Olá, por causa da disseminação do novo coronavírus, um dos maiores desafios do governo do Amazonas em 2020 foi garantir a política de segurança alimentar e nutricional para a população em vulnerabilidade. Apesar disso, os restaurantes e cozinhas populares serviram mais de 423.600 refeições e mais de 741.900 litros de sopa. Isso foi alcançado graças ao trabalho da Secretaria de Estado de Assistência Social, a CEAS, com o projeto de fortalecimento à garantia do direito humano à alimentação adequada. São quatro restaurantes populares apoiados, que ficam nos bairros Centro, Compensa, Novo Israel e Jorge Teixeira, além das três cozinhas populares, localizadas no Rio Piorini, Parque São Pedro e Alfredo Nascimento, em Manaus. Durante esses 12 meses, mais de 297 mil pessoas em situação de insegurança alimentar foram atendidas nos quatro restaurantes populares do governo do Amazonas, com uma refeição de qualidade no valor simbólico de R$ 1. Nesse mesmo período, as três cozinhas do Estado serviram sopas variadas para mais de 567.200 pessoas, totalmente de graça.